Paraná Clube Brasil 1992, três anos após a fundação do Paraná, que é em 1989. Olha, é uma, apesar de amassada, é uma, eu acho, uma bela camisa, com essa manga e com esse ombro psicodélico. Vejam vocês, esse grafismo aqui me lembra várias coisas, ele me lembra Brasília, lembra Oscar Niemeyer, de Samir Kubitschek, lembra Governo do Estado de São Paulo, que tem um grafismo parecido, me lembra também Praia de Copacabana, me lembra tudo, menos futebol. E aqui vejam vocês, patrocínio do Bameridos, né? Esse aqui o cliente, Bameridos faliu, às vezes foi por isso, porque esse aqui ele jogou dinheiro fora, jogou no lixo. Quem, nem com o olho biônico, capaz que você não enxerga esse patrocínio do Bameridos aqui, preto. O que não tira o merda da camisa? Tecido brilhante naquela transição do poliéster, meio poliéster, meio misturado com algodão, lindo, maravilhoso. E o que eu mais gosto da camisa? Primeiro que é a camisa De Lerba. A De Lerba andou fazendo aí, nos anos 90, as camisas piratas de alguns times do exterior. Por exemplo, enquanto a seleção italiana usava Diadora, a De Lerba fez uma camisa da seleção italiana de 1990. Uma bela camisa, uma bela réplica. Quer chamar a atenção para a perfeição desse patrocínio, do novo Paraná e desse patrocínio que é flocado, ele é todo aveludado. Eu amo isso aqui, que pintar, virando, é uma camisa 10, perfeito, ele está perfeito o flocado, o veludo, em pau perfeito. Veja vocês, não fugiu as cores do Paraná, eu acho muito interessante isso, manter basicamente três cores, branco, o azul e o vermelho. Gosto desses números gordos, parecido muito essa tipologia com os números da capa, os números que a capa andou usando aí também pelos anos 90. Ainda assim, apesar da manga psicodélica, uma bela composição e uma bela peça aqui desse clube que tem um singelo passarinho na sua marca, o que eu acho também muito bacana. Eu gosto dessa marca, eu gosto dessa marca. É isso aí, muito obrigado.